E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Pacto seguro, hein? Simulação de venda parcelada O quanto você vai ser taxado? Vamos lá? Retro Games é na Red Games Compra, vende, conserta, jogos e muito mais Links na descrição do vídeo Então pessoal, aqui eu tô com o aplicativo Minha Conta aberto Então vamos na barra inferior Na última opção do lado direito Opções, né? Vamos lá, simular vendas Aqui já tá tudo programado, né? Tipo de venda Maquininha com celular Modo de autenticação, chip Então aqui na opção de recebimento Vamos alterar a data Para receber em um dia, ok? Aqui quem vai pagar o parcelamento? Lembrando, hein? Não existe parcelamento sem taxa Ou o vendedor paga Ou o cliente, ok? Vamos lá, coloca aqui a opção de R$100 Já tá? Vamos lá Opção em duas vezes Então do valor de R$100 Tá vendo? O vendedor vai pagar a taxa No caso vai ser a taxa de intermediação Que é o uso do cartão, né? Da maquininha Vai ser o valor descontado R$5,59 E a taxa de parcelamento Como vai ser em duas vezes Vai ser descontado o valor de R$4,32 Então o total que eu vou receber em um dia Vai ser R$90,09 Ok? Agora vamos lá voltar Alterar o plano de recebimento Eu quero receber os meus pagamentos em 14 dias Aplicar Agora vamos no parcelamento Para o cliente, né? Lembrando Quem vai pagar a taxa de parcelamento É o vendedor, ok? Vamos aqui Então a venda foi de R$100,00 E duas vezes O cliente sem juros Taxa de intermediação R$4,59 Taxa de parcelamento R$4,32 O total que eu vou receber Vai ser R$91,09 Daqui a 14 dias, ok? Então agora vamos mudar o plano de recebimento Vamos lá Para 30 dias Ok? Vamos ver aqui Em duas vezes Ok? Aqui a venda foi de R$100,00 A taxa de intermediação R$13,79 Taxa de parcelamento Que eu vou pagar Vai ser o valor de R$4,32 Então o valor que eu vou receber daqui 30 dias vai ser R$91,89 Ok? Essa era a dúvida de muita gente Estava perguntando no canal Lembrando Não tem parcela sem juros Alguém tem que pagar os juros Ou é o cliente Ou é o vendedor Beleza? Essa fica a dica aí Da simulação de venda parcelada O quanto você vai pagar O quanto você vai pagar de taxa Ok? Se você gostou do vídeo Dá joinha Compartilha e se inscreva no canal É nóis, Alan Fui!